Vamos dar início às nossas apresentações da categoria Kids. Recebam a nossa primeira candidata, Pômela Sofia, com a música Oveira Negra, de Rita Lee Carvalho. Quando eu era pequena, meu maior sonho era ser cantora. Eu vou entregar na mão de Deus e seja o que Ele quiser. O que me motivou, na verdade, foi para quebrar uns medos que eu tinha. E aqui estou, na grande final, né? É preciso acreditar, confiores jamais, jamais desistindo, maior que o querer é lutar pra vencer. Recebam, Victor Emanuel! Meu sentimento é de muita emoção. Se Deus quiser, eu vou conseguir ser campeão. Vou cantar a música Odoxás, do Boi Garantino. O Odoxás, caiu já o mais. O Odoxás, caiu já o mais. Dança xamã e com a dança, na celebração dos xamãs. Josileno Santos! Olha, quem me motivou muito foi a minha esposa. E graças a Deus cheguei até aqui. Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez Eu estou muito motivada. Mesmo que eu não ganhe o primeiro lugar, eu estou me sentindo mais vitoriosa por estar entre si. E parece que a luz chama por mim E já sabe Que um dia eu vou Saber quem sou Na minha formação, toda a música, ela foi a minha cura, na verdade, né? Estou nervosa, mas eu também estou muito feliz de ter essa oportunidade. Coisas que muitas outras pessoas não tiveram. Até porque de 20 eu sou uma das 5. Antes que um acha obter Ele já era Deus Se revelou aos seus Tu crê, tu crê de ordeu Ninguém explica Deus A minha maior motivação se chama Manoa É que hoje Deus recolheu Eu pensei nele e fui E hoje estou aqui Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu lhe entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Quando a minha mãe viu que ia ter esse festival Eu topei Porque eu sempre tive o sonho de cantar em um palco Eu vou me humilhar Eu vou me quebrantar Vou abrir mão do que for por ti E eu vou me calar Pois eu preciso ouvir A tua verdade Falando por mim É o primeiro evento grande que eu participo De interiorzinho eu sempre participei Mas aqui em Manaus Eu jurava que eu ia ficar entre os 20 Estando aqui nessa final pra mim é uma honra Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Vamos aos grandes vencedores Desta edição do Festival de Calouros do Sesc 2024 E nosso primeiro lugar Categoria Kids Vitor Emmanuel Diniz Jamais Categoria adulto Josileno dos Santos Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje esperei você No palco do Festival de Calouros do Sesc Leone Uma salva de palmas Quando vocês me levam sempre onde querem Garotos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão espertos Perto de uma mulher São só Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão espertos Perto de uma mulher